O primeiro ingrediente que ajuda na maciez e também no sabor das massas de pães sem glúten é o ovo. Então quando a gente adiciona os ovos nos preparos de pães, eles vão trazer mais umidade para a massa, vão trazer mais maciez também. Por quê? Porque eles têm gorduras e porque eles têm proteínas. E essas duas características desse ingrediente especificamente vão ajudar na maciez, na umidade da massa, vão ajudar no sabor também, tá? Então os ovos, geralmente nos pães, a gente coloca em uma menor quantidade quando a gente compara com bolos, né? No bolo o ovo vai em maior quantidade para trazer a eração, volume, maciez, leveza. Nos pães a gente coloca, mas em uma quantidade menor. Por exemplo, em um pão de forma, que é um pão mais úmido, por ter essa característica mais úmida, vai uma quantidade um pouquinho maior de ovos. Então geralmente a gente coloca uns 150 gramas, né? Pães mais que a gente tem que modelar, por exemplo, a gente consegue colocar ovo também, mas não vai colocar em uma quantidade tão grande. Então depende muito da característica, mas os ovos, eles são maravilhosos para ajudarem na estrutura e para trazerem umidade e maciez para as massas. Então se seu pão está ficando duro, dá uma olhadinha ali na quantidade de ovos que você está colocando. Se você colocar um a mais, claro que você vai ter que olhar a receita, né? Mas os ovos, quando estão em uma quantidade maior, eles ajudam a trazer maciez e umidade para as massas.